E aí, caracoladas, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, não é mesmo? É, um bom tempo aí longe das redes sociais, longe do nosso canal aqui do YouTube. Mas eu tenho muita coisa pra contar pra vocês, tenho que situar vocês em várias coisas que aconteceram durante esse período, durante esse limbo, né, que eu fiquei fora das redes, e também que ainda continuam acontecendo. Então, bora conversar, não é mesmo? Mas pra quem não me conhece, eu sou Elie Januário, profissional de cabelos naturais, aromaterapeuta e terapeuta capilar. Antes de eu chegar, então, no porquê que estou fora das redes sociais já faz um tempo, eu tenho que contar um pouco da minha história e da minha trajetória pra conseguir situar vocês, tá? Eu sou professora da Rede Pública de São Paulo. Esse ano eu completo 25 anos na Prefeitura de São Paulo, tá? Na educação infantil, principalmente. Mas eu comecei muito cedo, né? Eu fiz magistério, então eu comecei a trabalhar com educação com 16 anos. Sendo assim, eu já tenho quase 30 anos aí de educação. E sempre amei o que eu faço, mas os problemas dentro da educação, dentro do meu trabalho, que ainda vou ter que trabalhar um bom tempo aí, foram acarretando algumas doenças de cunho emocional, e que eu nunca tinha parado pra pensar que poderia ser por conta da minha profissão. Em 2014, quando a Heloísa nasceu, né, logo em seguida do parto de Heloísa, a minha dermatite seborreica, ela deu uma, assim, um boom, sabe? Eu tive uma crise muito forte, porque vocês sabem que a dermatite seborreica, ela tem a ver com o nosso emocional, né? Quando o nosso emocional está abalado, ela se manifesta. E eu sempre tive o couro cabeludo bem oleoso, mas nesse ano eu comecei a ter coceiras, descamações, várias outras coisas, que nenhum medicamento resolvia. Até que eu fui procurar na internet, aí nas redes sociais da época, né, e descobri o Noilopu, né? E comecei, então, a partir daí, a fazer o Noilopu Originais, que é esse aqui descrito no livro, O Manual da Garota Cacheada, de Lorraine Massie. Sem silicones, enfim. Temos vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre isso. E aí eu comecei a fazer e vi vários benefícios para o meu couro cabeludo, para a minha pele, enfim. Eu comecei também a fazer tratamento com psicólogos, psiquiatras, enfim, porque eu desenvolvi transtorno de ansiedade, né? E eu não fazia ligação, de forma nenhuma, com a estafa do meu trabalho. Mas até aí estava controlado, eu sempre tomei os meus medicamentos, né? Tudo direitinho. Tratava do meu couro cabeludo com o Noilopu Originais e com os medicamentos também, né? Que a gente não pode largar simplesmente os medicamentos. E estava tudo indo bem. Comecei, então, a partir daí, gravar conteúdos para vocês aqui nas redes sociais, para contar, então, a minha experiência com o Noilopu. Só que eu iniciei isso como um hobby, como algo que fazia bem para a minha mente, né? Como algo que era gostoso estar falando nas redes para vocês. Só que com o passar dos anos e com o passar do tempo, as cobranças das próprias marcas e dos próprios produtos que eu recebia, né? Que eu recebo de uma ou outra marca e de mim mesma, né? Porque eu sempre me cobrei muito para produzir conteúdos cada vez mais importantes e mais interessantes para vocês. Foi fazendo com que cada ano que passasse, aquilo se tornasse cada vez mais... Uma pressão, vamos dizer assim, sobre o meu trabalho. Porque aí se tornou um segundo trabalho, não é mesmo? Eu tinha, então, tenho, então, o meu trabalho como professora de educação infantil e aí, como influenciadora digital, né? Como blogueira, como o que vocês quiserem chamar, enfim. Eu comecei a ficar preocupada porque eu não estava conseguindo conciliar os dois trabalhos, né? As duas coisas da forma que eu queria. Mesmo porque as redes sociais, como eu falei para vocês, eu fazia por prazer, pela vontade de passar para vocês todos os conteúdos e tudo aquilo que eu gostaria de passar. Nunca foi rentável, tá? Eu não ganho dinheiro nenhum para isso. Como eu disse, uma ou outra marca me manda produtos, mas vocês veem sempre que aquilo que eu recebo está sempre postado aí nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, para vocês verem que foi recebido. Mas na maioria das coisas, eu sempre compro para poder fazer resenha e falar dos produtos com vocês, tá? Então, assim, o que é recebido de marca, vocês veem. Mas não é porque eu recebi esse produto da marca que a marca está me pagando para que eu fale desse produto para vocês, tá? Normalmente, as marcas dão produto para que a gente experimente, para que a gente fale do produto, né? Com mais liberdade, mas não pagam por esse trabalho. Então, no fundo, como eu disse, o trabalho não é rentável, porque eu não ganho para estar fazendo isso. Como eu disse, faço por prazer. Só que aí começou a se tornar algo muito pesado para mim, né? Conciliar a escola e as redes sociais. Até que, no início do ano passado, eu acabei sendo diagnosticada com burnout. Para quem não conhece essa doença mental, ela é um agravamento do transtorno de ansiedade que traz uma estafa mental e física extrema. Onde a gente se vê, onde eu me vi, tão cansada, tão esgotada, que eu não tinha vontade simplesmente de fazer absolutamente nada. Até que, em setembro do ano passado, eu fui readaptada da minha função na prefeitura. Ou seja, o médico percebeu que eu não tinha condição física, nem mental, obviamente, de continuar dentro de sala de aula e me readaptou para outro setor da escola. Então, neste momento, porque a readaptação não é definitiva, ela é temporária, é por apenas um tempo. Eu estou na secretaria, auxiliando nos trabalhos de secretária, que eu resolvi dar um tempo das redes sociais. Eu cheguei a comentar algumas coisas, principalmente no Instagram com vocês, mas nada tão detalhado quanto eu estou fazendo agora e falando agora para vocês, tá? Mas aí eu resolvi dar um tempo das redes sociais para botar a minha cabeça no lugar, botar o meu físico no lugar. É claro que eu estou em tratamento, continuo em tratamento, por conta do burnout. Tem dias que eu estou melhor, como hoje estou aqui gravando esse vídeo para vocês, mas tem dias onde eu me sinto extremamente cansada e sem vontade nenhuma de gravar. Tá? De gravar, de trabalhar, de fazer absolutamente nada. mas com a medicação e com o diagnóstico, eu percebo que eu já estou indo, me organizando, enfim, e o meu intuito a partir de agora é continuar nas redes sociais, junto com vocês, de uma forma mais leve. Do mesmo jeito que eu fui readaptada da minha função na prefeitura e fui para a secretaria, né? Para a minha profissão se tornar um pouco mais leve, eu vou tentar também trazer essa leveza aqui para as redes sociais. Não vou me cobrar tanto de produzir milhões de conteúdos para vocês todos os dias, durante a semana, mas eu prometo que vou produzir conteúdos, nem que seja uma vez por semana, para que a gente consiga voltar e voltando aos poucos para aquela nossa frequência de postagens e de conversas aí no Instagram e aqui no YouTube. Tá? É claro que para mim está sendo bem difícil porque eu sou virginiana, me cobro o tempo todo, né? E quero tudo muito perfeito, muito bem feito. Mas eu acho que é mais difícil ainda para a família, né? De quem está com a gente porque elas não entendem esses picos que a gente tem emocionais, esses picos de vontade de fazer as coisas, de não vontade de fazer as coisas, sabe? E às vezes acabam nos cobrando para que a gente nos anime sendo que naquele momento a gente só quer ficar quieto ali e deixar o barco correr. Mas vocês podem ter certeza que como vocês estão vendo aqui eu já estou bem melhor e como eu disse eu pretendo aí voltar com tudo para as redes sociais. E é claro que eu preciso então para isso do apoio de vocês porque o apoio de vocês é imprescindível. Sem vocês eu não sou nada, ninguém que está nas redes sociais é nada e é a partir do feedback de vocês que a gente se torna cada vez melhor e tem mais vontade de estar aqui falando com vocês todos os dias, não é mesmo? Muito obrigado pela presença de vocês até aqui que ouviram tudo que eu tinha para dizer e não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. até o próximo vídeo tchau, tchau tchau